Fala pessoal, seja bem-vindo ao meu, ao seu, ao nosso canal Uber no Rio de Janeiro. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês que oraram, que deixaram a palavra de apoio, a palavra de ajuda, de incentivo, pelo que eu estava sentindo, eu falei que estava sentindo muitas dores, estava muito fraco, estava muito ruim, mas graças a Deus hoje estou bem melhor, não estou sentindo praticamente nada, então eu quero agradecer muito a vocês pelas orações, e pela preocupação de cada um, algumas pessoas entrarem em contato comigo no privado, pelo WhatsApp, quero agradecer a todos vocês que estiveram preocupados com a minha saúde. Muito obrigado, estou bem, bem mesmo, graças a Deus, ainda vou estar passando informações e chateando vocês aqui por um bom tempo ainda, mas a situação é complicada, antes de eu dar início aqui, eu só quero pedir que vocês estejam orando também pela vida de uma irmã da igreja, o nome dela é Natália, ela está com câncer, e ainda ela estava fazendo a quimioterapia, e pegou a covid-19, está no CTI, muito mal, vocês possam estar orando pela vida dela também. Mas, dá início à notícia, pelo título do vídeo, que é um piloto de avião, com mais de 18 mil horas de viajada, ele está fazendo entrega de comida, através dos aplicativos, porque a empresa aérea onde ela trabalha, cessou as viagens, e ele, o que fazer? O salário dele foi reduzido de 75%, porque ele não trabalha, as empresas não trabalham, não fazem, então, ainda continuou, porque alguns colegas dele foram mandados embora. Então, ah, Denis, mas onde é isso, aqui no Brasil? Não, isso é lá na Tailândia, ele está rodando com uma moto, uma BMW, pancada, que aqui no Brasil vale de 60 a 75 mil reais, mas está rodando, fazendo entrega, você imagina, camarada com uma moto BMW, pancada, fazendo entrega de comida, para ajudar financeiramente nas suas contas, nas suas dívidas. Mas, poxa, se isso lá está acontecendo, aqui no Brasil, é porque ainda as aviações aéreas ainda não pararam, tem muitos aviões fazendo ainda viagens para lá e para cá, principalmente dentro do país, mas o país é grande também, então dá para fazer essa parada para lá e para cá. Mas, infelizmente, tem muita gente que estão perdendo seus empregos e estão tendo que fazer entrega de Uber Eats, de iFood, de 99, 99 também está fazendo entrega, então, sem contar outras aí, né? Ai, que fome, há outras aí que eu não lembro o nome, porque a situação está complicada, a situação está complicadérrima, eu sei que a situação da Covid-19 é muito complicada, para as pessoas estarem indo trabalhar, mas se o comércio não voltar a trabalhar, abrir as portas, o Brasil vai entrar num colapso muito complicado, porque o país é grande, a corrupção é enorme, todo o dinheiro que entra, são sacado pela corrupção, está diminuindo um pouquinho, mas ainda tem muito, mas se o Brasil, se Rio de Janeiro e São Paulo não voltarem a abrir as portas do comércio, dos shoppings, cara, isso vai acabar, esse país vai morrer, e vai sobrar para muitas pessoas aí, como a gente já se viu aí, algumas pessoas falaram aí de pessoas trabalhando com o carro Mitsubishi, Lance, Evoque, só carreta, mano, como é que os caras vão se manter? Uber não está pagando, não está para ganhar aquele dinheiro mais como antigamente, então, meus amigos, vocês que estão rodando, cara, muita atenção, muito cuidado, e sabendo que pode ser que temos um, do mesmo jeito que a Covid tem a curva, que eles falaram que ia chegar ao ponto máximo e depois você ia cair, na Uber pode acontecer isso também, chegar ao máximo de gente trabalhando na Uber, chegar ao ponto de você ficar fora da Covid, não fora depois dessa pandemia passar, chegar ao ponto de ficar horas também sem receber chamadas, porque muita gente trabalhando, mas pode depois cair, os motoristas voltarem a ser empregados, voltar a trabalhar nas suas empresas, e voltar ao normal, a Uber, porque nunca vai voltar ao normal como antigamente, a não ser que o Brasil depois volte a crescer, volte a ter emprego, as empresas começarem a chamar novamente, aí sim, mas enquanto isso, o dinheirinho que você ganhar, guarde, que puder guardar, aguarda, porque a gente não sabe como vai ser, nesse período de pandemia, e quando acabar a pandemia, até 2021, tem muita coisa, muita complicação, vou ficar por aqui gente, mas muita atenção, guarde, não gaste com besteira, não gaste com bobeira, tá beleza? Vou orar por vocês, Senhor meu Deus, muito obrigado, muito obrigado, porque o Senhor me guardou, me protegia, guardou a minha saúde, hoje não sinto nada, muito obrigado Deus, como o Senhor é maravilhoso, e agradeço também por cada uma das pessoas que oraram por mim, as pessoas que se preocuparam comigo Pai, muito obrigado, também agora vem entregar em Tuas mãos a vida da Natália, que está com câncer e com a Covid-19, que está internada no CTI, Pai que vá de encontro a vida da Tua serva, e está curando a Tua serva Pai, de mesma forma vem entregar em Tuas mãos a vida desses motoristas, que estão trabalhando, que estão colocando suas vidas em risco, para ajudar outras pessoas, vem Deus estar abençoando eles, juntamente com seus familiares, livrando Pai de acidente, de roubo, de assalto, de sequestro, de tudo Pai, de acidente, guarde os motoristas Pai, esteja também com os profissionais da saúde, e vem estar guardando a vida de cada um deles Pai, porque muitos estão sendo contaminados, agora vem lembrar da minha tia Pai, também que é enfermeira, e a princípio os sintomas é de Covid, está doente, é dois dias que tem passado muito mal, e hoje que os tios, meus tios, os irmãos dela conseguiram entrar em contato com ela, e vai levá-la para o hospital, vem estar abençoando ela também, Deus, esteja com cada um de nós, é o que eu lhe peço, Pai, já lhe agradecendo em nome do teu filho Jesus Cristo, amém, e amém, Deus abençoe cada um de vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, e, se você puder, deixe um like, se inscreva no canal, comente, e compartilhe, valeu galera, beijo, Deus abençoe vocês, e aí, vamos lá, vamos lá, Obrigado.